...no 37º CIOSP e gostaríamos de convidá-lo a vir conhecer as nossas inovações tecnológicas em consultórios autoclaves com produtos de primeiro mundo. Venha nos conhecer e fazer o melhor negócio da sua vida. Vosso em você, um negócio da China. Estamos aqui no estande da Vosso, convidamos vocês a participar do nosso sorteio. Tire sua sal premiada e concorra!